Hoje a Maria Adina vai trazer para todos vocês lindas bolsas, vocês que gostam das peças da Maria Adina e bolsas sempre fazem sucesso, todo mundo pede bolsas e mais bolsas e a Maria Adina, olha, posso dizer para vocês, o que não faltam são bolsas diferentes e segundo a Maria Adina, fáceis de serem feitas para você também dar de presente agora no final do ano ou até você que está pensando em ganhar dinheiro com as bolsas. Deixa eu dar um beijo aqui, bom dia, seja muito bem-vinda aqui, viu Maria Adina? Quer dizer que tem bolsas para todos os gostos aqui, né? Para todos os gostos, isso, e essa é bem fácil de fazer, pode fazer qualquer estampa, eu usei aqui, tem três bolsas diferentes quer dizer, é iguais, mas diferentes, as estampas para qualquer hora do dia, tá? Olha aí que legal, para o pessoal que está acompanhando o nosso programa, o presente diferente agora para o final do ano é ela utilizando aqui os tecidos da Circo, a gente vai mostrar já já as novas estampas, né? E o interessante, né, Maria Adina, que você mudando a estampa, né, já é uma nova bolsa, né? Uma nova bolsa e com a mesma ferragem, né, que eu usei, eu usei aqui o fecho de sete furos para esse tamanho de bolsa e eu tenho ela maior também, peça daí menor também. Só mudando as medidas, você também consegue fazer, que é o estilo dela, né, o jeito dela fechar que é um dos segredos dessa bolsa. A gente vai mostrar todos os detalhes para vocês. Você já passou aqui o tecido no risco, né? Isso, no risco do molde, que eu cortei duas vezes para o tecido e duas vezes para o estruturado. No corpo do forro da bolsa também, eu cortei duas vezes para o tecido e duas vezes para o estruturado fino. Esse do forro... Nessa medida aqui, ó, que depois vai ficar lá no nosso site, para o pessoal poder baixar e transferir para o tecido. E também eu tenho a alça, né, e o reforço também do fecho. Então, eu cortei também no estruturado. E a alça eu cortei do couro. Ou pode colocar o couro ecológico também, para não ficar uma bolsa tão cara, né? Então, aqui eu costuro direito com direito, aqui. E eu vou costurar primeiro somente as laterais da bolsa, para depois eu colocar o fundo. Aqui. E ela tem um formato meio que de um retângulo, apesar de nas pontas ela ser esse arredondado, né? Isso, isso. Aqui no fundo, o fundo dela tem 31,5 de comprimento. Só que aqui na bolsa não tem... Tem mais do que 31,5, porque aqui eu vou formar uma lateral nessa bolsa. É que ela dá essa dobrada, né, Eduardo? Então, aqui eu vou costurar as laterais da minha bolsa. Olha aí, você acompanhando o nosso programa, Maria Ásia, trazendo para todos vocês aqui uma lenda bolsa com um jeito diferente da dobra dela na lateral. Por enquanto, ela transferiu já o tecido para a manta, em duas partes, né? E agora está juntando essas duas laterais da bolsa. E se eu fechei as laterais, agora eu vou colocar o fundo. Vou marcar aqui o meio da minha bolsa, ó, do corpo da bolsa. Eu encontro primeiro as costuras, para eu achar o meu meio. Então, eu dou um pique. O outro lado também eu faço a mesma coisa. As costuras sempre juntinhas. E novamente um pique pequeno. No fundo também eu faço a mesma coisa. Eu já passei as pedidas aqui do fundo, que tem o tecido do forro também tem a mesma medida. 31,5 e 16 de largura esse fundo tem. Então, aqui eu encontro o pique. Essa lateral mais estreita. Direito com direito, né? Isso, com a costura da minha bolsa. Então, aqui eu vou alfinetar e costurar. O outro lado também. Mostrar para o pessoal o fundo, né? Que você está falando do fundo, ó. Isso. Isso aqui é o fundo da bolsa. Eu expliquei, né? Para o pessoal que ela tem essa lateral diferente, que ela se encaixa e vai para o meio, né? Isso. Então, aqui primeiro eu costuro essas duas laterais. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Só é um pouco assim, meio desajeitado, ouviu? É, não, porque ela é uma costura tubular, não tem jeito. Ficou até difícil mostrar, né? Mas é o jeito que você costura essa parte da bolsa. Aqui eu vou encontrar o pique que eu não fiz aqui, que eu vou fazer agora, dessa lateral. Ah, primeiro ela fez os dois meios das duas pontas, para agora juntar ela com todo o fundo da bolsa. Isso. E agora é para você encontrar o meio novamente. Isso. Aqui da lateral maior. Enquanto eu vou alfinetando aqui, Doutor, eu quero mandar um beijo para a Marilene, para a Irena, e também para a Rafaela, que mandou também um beijo para você. Ah, um beijo para toda a turma lá. Eu estive no ateliê da Maria Ávida, é muito gostoso. Daqui a pouco a gente vai mostrar imagens do ateliê, né? Onde o pessoal prepara bolsas também. Muita gente faz as aulas de patchwork também. E agora em janeiro, Doutor, eu vou voltar dia 5, vou parar dia 20 de dezembro, mas vou voltar em janeiro, dia 5 de janeiro, com curso de férias. Férias? Para crianças e também para adultos, né? Para a criançada. Agora nas férias, as mães não sabem onde levar a criançada, por que não fazer um curso aí de patchwork, ou até de bolsas também, né, Marilene? Para de bolsas também, aí eu vou deixar assim livre, né? A pessoa vai escolher a peça que quer fazer, os dias, né? Agora as crianças, a gente vai ter um pouco de cuidado, né? Eu tenho a Rafaela, que vai ser meu auxiliar, e tem também uma outra pessoa que vai também dar aula de feltro, né? Só mostrar aqui, ó, só virar aqui, ó, tá vendo? Ela alfinetou e ela meio que prendeu já, sem a costura, é claro, todo o fundo dessa bolsa, direito com direito, para quando a gente virar, a gente ter toda essa estampa aí, dessa onça, do lado de fora da bolsa. Pézinho de máquina mesmo, né, Mariana? Isso, um pezinho de máquina. E você vê que qualquer máquina costura esse estruturado, ó. Aqui no final eu faço o retrocesso também, no início, e no fim da minha costura, eu faço o retrocesso aqui, ó, nessa costura. Olha aí, você que tá assistindo hoje no Ateliê, ela teve uma linda bolsa, aqui a Maria Adina, dando um show aqui, com os novos tecidos da Círculo, para você presentear uma bolsa diferente, pessoal que faz para vender também. Muito fácil, né, Maria Adina? É, super fácil essa bolsa. Então aqui, o corpo da minha bolsa está pronto. Então, eu vou desvirar. E olha o fundo que perfeito que fica. Vamos virar aqui, só para mostrar para o pessoal, olha o detalhe que perfeito que fica, ó. Esse acabamento, né? É isso. Por isso a necessidade de costurar primeiro as duas pontas e depois os dois meios, né? Os dois meios. As duas extremidades que a gente fala, né? Para ter esse acabamento, parece que foi uma peça só, parece que foi feita, né? Então aqui eu desvirei, aqui eu também já tenho o meu forro, que está costurado. Eu não desviro o forro. O corpo da bolsa, a gente sempre desvira. O forro não, eu costuro ele e ele fica assim. A mesma coisa você fez, né? A mesma coisa eu fiz. Com as mesmas medidas. Com as mesmas medidas. Você só não desvirou, porque agora vai direito com direito. Eu vou colocar direito com direito e vou fechar em toda a volta. Porque aqui eu já deixei uma abertura para eu poder desvirar essa minha bolsa. Vamos voltar aqui para a nossa peça, porque a Maria Adina, ó, ela já trouxe aqui a peça, né? Agora já está com a parte de fora, que você mostrou todos os detalhes, e a parte interna que você colocou direito com direito. Isso. Agora eu vou fechar em toda a volta. Aqui na parte superior, eu tirei um pouquinho do estruturado, aqui, ó. Então eu tenho só os dois tecidos, direito com direito. Então eu só vou... Com a tesoura mesmo? Com a tesoura mesmo, tiro o excesso. Para quando eu costurar, que eu desvirar, essa dobra não ficar tão dura. Ela já vai fazer a volta toda, você vira? A Maria Adina nem para. Ela já faz a metade de um lado, já vai costurando e fazendo a outra metade. Aí, ó. Já passou, já envolveu, ó. Já estou indo, já, para o final da peça. É sempre bom dar essa ajeitada na hora que você mostre os seus tecidos, né? É, costurar. Aqui eu vou. Prontinho. Então aqui eu já costurei toda a volta. Eu vou desvirar essa minha bolsa. Deixei ela aqui. Então eu vou tirar ela daqui de dentro, o corpo da bolsa. Ela é um pouquinho dura. Porque aqui eu estou usando o estruturado para dar essa estrutura da minha bolsa. Na hora que o pessoal compra nas lojas de artesanato, pede pelo estruturado, manta, como é que é? Pelo estruturado. Chama estruturado, né? Estruturado. Tem vários modelos, né? É. E o pessoal que liga de fora, pergunta, ah, eu vejo o programa do Dotan, pede para ele falar que material é esse que vocês usam, que manta é esse. Porque o pessoal tem dúvidas, né, de como é que chama esse estruturado. Isso. Então aqui eu desvirei e eu levo esse corpo para dentro. Ela fica assim um pouco dura mesmo, desajeitada. Mas depois ela vai ganhando o pó. Aqui eu ponho tudo para dentro, todo o forro. Aí eu vou ficar só com o corpo para fora. E aqui eu pesfoto também, eu tenho toda a volta. Repare que a Maria Adina teve o cuidado, né, do tecido interno, né, ele ter essa cor, né, esse composê do que vocês professores sempre comentam. Então ele é um bege, um marronzinho claro, né, que a gente fala, porque do lado de fora tem essa mesma cor, né? Isso. Isso é importante, né, Maria Adina? Isso eu costumo chamar de textura, né, tecido assim, para facilitar, né, para as alunas, né. Então aqui eu marquei o meio. Aqui eu cortei, eu cortei do estruturado também, não precisa ser no recouro. Mas eu costumo usar o recouro também. Aqui eu cortei e encapei. Então esse tecido que eu encapei é maior do que o tecido, do que o estruturado. Então eu encapei, ele ficou desse jeito aqui. Com a minha alça eu vou centralizar e vou marcar aqui os furos, ó. Então aqui eu marquei os furos da minha alça. Do tamanho desse estruturado, né? Isso. Então eu fiz o furo. Como para si mesmo, né, Maria Adina? Assim mesmo. Nesse formato. Nesse formato. Aqui eu marquei o meio. Eu ponho esse lado para o lado da bolsa. Aqui eu venho com o meu fecho. E vou furar com esse meu furador. Então aqui eu venho. Aqui já está seguro. Então aqui eu furo e eu venho com a rebite também. Então aqui automático ele já vai se prendendo. Agora eu já adiantei uma outra que eu vou mostrar como ela vai ficando. Esse material aí, esse material aí, esse acessório, né, que realmente dá um valor maior para a peça. Você aconselha fazer uma alça de tecido de patchwork? Sim. Para ser uma bolsa comum, né, tradicional? Como você fez ali no gatinho, de repente. Claro que o formato dela é diferente. É diferente. Mas de repente é uma sugestão para quem não encontrar, né, esse material. Mas lá na ateliê também eu tenho dessa alça. Se não encontrar alça, você pode fazer isso daqui, ó, dar uma prega, costurar. Olha que legal, dar uma preguinha segura, né, ó, para fechar ela, na verdade, né. E aí você pode sair com as alças aqui de fora. Como no gatinho ali que você fez, né? Como no gatinho. Tá. Aqui eu tenho, esse fecho tem que ter esse suporte, viu, para a alça. Vem junto? Não, esse suporte, essa alça. Não, eu digo, quando você compra estruturado já vem com... Não, aqui é tudo separado. Essa... Ah, isso aqui eu que preparei. Ah, você preparou legal também, né? Essa alça. Dá um acabamento a alça. Então, eu cortei duas vezes o couro, colei com a cola de sapateiro e aí eu pespontei em toda a volta e fiz. Ah, ela personalizou até essa... Isso. Então, aqui eu vou colocar... A alça também você costurou e tudo? Eu costurei. Preparou até a alça? Até a alça. Olha que legal, né? E aqui eu já furei. E aqui eu ponho os meus arrebis. Que eu vou colocar só um em cada ponta, só para eu mostrar como vai ficar essa minha alça. Loja de bolsa a gente encontra? Ô, Doutor. Loja de artesanato, loja de bolsas. Como é que é, hein, Mariadina? Esses acessórios, né? É, lojas para acessórios para bolsas. Acessório para bolsas. Isso, porque eu vejo que na maioria das suas bolsas você sempre coloca um acessório, algo que dê uma valorizada, né? Fica muito exclusiva, né? Então, aqui você pode colocar tanto para fora essa alça, como para dentro, como eu fiz nessa outra aí. E aqui fica pronto a minha bolsa. Olha que bolsa elegante, que detalhe, que capricho, porque aí fica esse acabamento, né? Aqui eu quero mostrar, né? Aquela parte que eu fiz e que eu fui prendendo com os arrebites. É, tem que ter esse fechamento e esse arrebites aqui que você comentou. Quem não tiver ele, aquelas duas de baixo também, foi uma alça mais fácil de se encontrar, né? Isso. Que também estão lindas as bolsas. Olha, Mariá, que capricho! Eu queria que você comentasse um pouco, porque nesse espaço nós temos as peças prontas, que são as peças que você sempre traz aqui para o nosso programa. Materiais, encontra lá os projetos. Projetos, bases, cortadores, tecidos. E agora tem outros lançamentos da Circo, que é aquele batique, né? Esse batique que fala, né? Eu acabei de receber. Então, tem tudo para o patchwork e também para bolsas, né? Isso que eu ia te perguntar. Esses acessórios que você utilizou para todas as bolsas, encontro lá na Avenida dos Carinás, 739 Moema. Encontra, que eu tenho já para as alunas e para quem assiste o seu programa e vai buscar, né? E eu ia te perguntar isso. Quem está assistindo fora de São Paulo também, ligando no 5042-0145, despacha também para todo o Brasil. despacha, a gente manda para todo o Brasil. E até gente de fora está querendo saber onde comprar, como comprar. E aí fica mais difícil. Mas a gente manda para o Brasil inteiro. Não esquecendo que nós temos aí as oficinas também, as salas de aula, onde a Maria Adna e outras professoras ministram os cursos. Informações do 0 operadora 11, 5042-0145, Avenida dos Carinás, 739. Eu estive lá, um espaço muito gostoso. E a Maria Adna sempre atende todos vocês com esse sorriso aí, para que você faça as suas belas aulas de bolsas e também patchwork. Pessoal, né, Maria Adna? Que quem não tiver esta ferragem, como é que você chamou ela? Fecho. Fecho. Fecho para bolsa, porque aqui, ó, serve para enfeitar e também fechar a bolsa. Quem não tiver o fecho para bolsas, vai poder fazer a aula da mesma maneira. A Maria Adna deu a sugestão. Vamos só lembrar o pessoal, né, Maria Adna? É. Depois que eu fizer a bolsa toda, como é que é o fecho do lado, né? Eu vou fechar aqui, vou trazer um pouco para dentro e vou deixar ela assim. Que ela dá esse acabamento nas duas laterais, né? Isso. E vou colocar uma alça de fora, até mesmo arrebentada também. Uma de cada lado. Uma de cada lado. Posso colocar uma alça de cada lado. Eu também posso. E todos os riscos, né, as medidas todas estão lá no nosso site, lá na telinatv.com.br. Isso, eu também estou. E o pessoal poder baixar as medidas. Então visitem o nosso site, peguem as medidas e preparem essa linda bolsa agora para o final do ano. Ou também para você dar de presente aí para aquela pessoa que você tanto gosta. Queria agradecer demais a Maria Adna. O site dela, o telefone, o passeio, 0-11-99672-8865. 0-11-99672-8865. Queria agradecer demais sempre a audiência de todos vocês. Essa companhia diária, nosso programa sempre de segunda a sexta, às 10 horas da manhã. E anote, hein, quem faz artesanato é muito mais feliz. Faça artesanato, você será uma pessoa muito mais alegre, muito mais feliz. Vai ver a vida de uma outra maneira. Beijo para vocês, manda beijo para vocês. E até amanhã. E até amanhã.